Gente, estamos aqui em Campo Grande, antes Augusto Severo. Campo Grande tem um contexto histórico, político e geográfico que chama a atenção do Estado Potiguar. Campo Grande, nome do lugar, depois em homenagem ao filho da terra mudou para Augusto Severo, um dos pioneiros na aviação do Brasil. E depois volta o nome para Campo Grande. Estamos aqui em frente à igreja de Nossa Senhora Santana, padroeira da cidade. E está ali o nome Paulo VI 1967 em homenagem ao Papa da Igreja Católica Romana. Campo Grande, além da sua religiosidade cristã, nós temos estruturas aqui que marcam o período colonial. Casas com alguns vestígios, desenhos. E aqui estamos na praça. Olha só, casas centenárias, a praça da cidade. E nós temos aqui este rosário, o terço, como chama a atenção do lugar. Conheça Campo Grande no Rio Grande do Norte. É terra de Augusto Severo, Romualdo Galvão e tantos outros.